Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse review aqui demorou porque eu gravei um vídeo, não gostei do resultado e excluí pra gravar um melhor pra vocês. Então já começa aí deixando o like porque esse vídeo está muito brabo. E vamos falar hoje do tênis que não é nenhuma novidade, mas vocês me pedem pra caramba porque é um tênis muito, mas muito brabo mesmo. 1010, o primeiro promóvel do Thiago Lemos pela New Balance. Lá em 2019 o Thiago Lemos saiu da New Balance... Acabou o vídeo, céu da New Balance. Lá em 2019 o Thiago Lemos saiu da DC após anos e anos de marca. Ele era a cara da DC naquele momento, o início do crescimento do projeto de tênis oldies. Eu lembro pra caramba dele no Street League de Legacy Oldie, roupa toda largona, as videopartes dele eram sensacionais. E eu confesso que como fã do Thiago Lemos e fã da DC, quando ele largou a DC, que é uma marca core, skate, pra ir pra New Balance eu fiquei bem receoso com o que ia acontecer. Hoje em dia eu vejo que ele fez muito bem. Não que eu não goste da DC, mas sim por tudo que a New Balance fez pelo Thiago Lemos ao longo desses anos. E é muito maneiro de ver. Logo que ele entrou na New Balance, ele já começou ali a desenvolver o primeiro promóvel dele. E eu acho bem legal que eles conseguiram mesclar umas coisas que são clássicas da marca, como por exemplo essa toe box aqui, que é no mesmo desenho da toe box do 574 e alguns outros clássicos, com umas coisas que são do skateboard tanto moderno quanto mais antigo. Agora, uma coisa que eu vejo bastante review da gringa falando, é que esse tênis aqui é basicamente um dead shoe. E rapaziada, eu já vou falar isso desde o início. Esse tênis não é grande. Não é um tênis grande. Você que gosta do estilo gangsta, você que gosta do estilo que o Thiago Lemos usa e tal, fica maneiríssimo no pé. Mas tira da sua cabeça que esse tênis aqui é basicamente um dead shoe, porque ele não é. Essa minha colorway aqui, ele dá a impressão do tênis ser ainda mais slim, porque ele é todo escuro, ele não tem a divisão de cores que a maioria das colorways tem, como por exemplo essa que eu tô jogando aqui na foto. Mas ele é um tênis muito, mas muito bem feito mesmo. A camurça dele é uma camurça bem grossa, e isso não tem como querer reclamar. Dá pra ver que esse tênis aqui, ele é muito bom na lixa, porque um, o Thiago Lemos usa ele e amassa no skate com esse tênis no pé, que já é uma prova perfeita pra qualquer um do planeta Terra. E segundo, porque você olha esse tênis e você realmente vê que é um material espesso. É uma camurça grossa, lá ele mil vezes. É uma camurça baixinha também. Você não tem aquele tênis que parece que tá se desfazendo, aquela camurça peluda que começa a ficar com aspecto feio. Ela realmente tem um acabamento muito bom. Você tem aqui costuras que não são únicas, nem duplas, mas sim triplas no toe cap. Então é um tênis mega, hiper, reforçado. Mesmo assim, você que é muito flipeiro, passa um super bondezinho de leve aqui, com a linha transparente, não vai atrapalhar em nada. Ele traz aí uma camada emborrachada também por baixo. E eu acho isso legal, porque a New Balance traz isso tanto no módulo do Thiago Lemos, quanto no módulo do Jamie Foy. E é realmente uma camada de borracha por baixo do toe cap. Muitas marcas fingem que tem duas camadas de material, colocam só um pedacinho assim aparecendo, e quando você vê lá o tênis aberto, ele não tem. Porém, esse tênis aqui tem isso. O que é mais legal ainda, né? Você vê que quando acaba com a murça, o tênis ainda tem uma vida a mais ali nele. E eu acho legal como a New Balance conseguiu mesclar clássico deles, o clássico do skate, que é nítido aqui na frente do tênis, né? Você tem uma toe box baixa, comprida e um pouco mais fina. Não é um tênis extremamente pontudo, mas ela é uma toe box mais fininha, então você tem aquele flip in, flip out, pra você mandar suas manobras mais técnicas. E, cara, é um tênis que eu acho muito, mas muito bonito no pé da rapaziada andando de skate, porque traz um estalhe a mais, e é um tênis realmente diferenciado. Eu acho até legal porque algumas marcas começaram a se coçar pra fazer uns tênis mais diferentes depois que a New Balance começou a incrementar, né? Falando aí de Nike SB, no caso. Além dele ter esse desenho diferenciado, toda essa questão, né, de tradição e tal do skate, ele tem umas patentes muito maneiras. A primeira delas que eu vou falar aqui é o Phantom Fit, que é esse material aqui do calcanhar. Você tá vendo como ele tem, assim, esse tecido emborrachado? Isso é o seguinte, isso aqui só mexe com o tecido emborrachado, então é um tênis que fica mais fácil de você calçar e tirar do pé. Mas, ao mesmo tempo, o que é o Phantom Fit? É justamente essa estrutura aqui, emborrachada, que mantém esse calcanhar do tênis mais firme. Então, você não tem um tênis que fica com o calcanhar todo mole, o que não te atrapalha no rolé de skate, mas, ao mesmo tempo, ele é um tênis muito mais confortável e mais prático. Falando em conforto e calcanhar dele, ele tem também esse suportezinho aqui, né? Parece que não faz diferença, mas faz realmente muita diferença nele. E isso daqui ainda é legal, porque deixa o tênis mais leve, bem encaixadinho no pé mesmo, acho bem maneiro esse toque do Phantom Fit. Outra patente desse tênis está na sola, e é a Endurance. Endurance quer dizer durabilidade, e é o que eles sugerem aqui, com uma borracha bem mais densa, uma borracha natural, que deixa o tênis também mais firme. Ele não é um tênis que fica todo mole no seu pé, mas, ao mesmo tempo, não é uma tábua. Mesmo assim, rapaziada, é uma borracha que promete e entrega uma durabilidade a mais, e é um tênis que é realmente muito bem feito. Você vê aí, em cada detalhezinho, como ele é maneiro. O tread da sola é bem diferente também. Você tem aqui, né, eu construí-se meio que umas ondas e tal. Eu não sei se tem algum significado a mais, eu imagino que não, mas vocês estão vendo esse detalhezinho em verde aqui, isso tem um significado a mais. Essa é outra patente da New Balance, que inclusive eles pegaram do setor running da New Balance, e adaptaram a densidade pro skate. E essa patente é o Fuel Cell, que é uma camada de PU, que fica por dentro da entressola do tênis, pra dar mais conforto. O legal de ter ele exposto aqui, que você consegue apertar e ter uma ideia, mas, sinceramente, rapaziada, não é um tênis, assim, extremamente confortável. Não parece que você tá pisando nas nuvens. Mesmo assim, pra um padrão de tênis de skate, ele dá um conforto a mais. A palmilha desse tênis é uma palmilha Hortolite, que é basicamente pra fazer um forro no tênis. Ela só tem aquela voltinha, né, pra acomodar melhor o seu pé. Por dentro desse tênis, nós temos aqui um dos detalhes mais adorados pela rapaziada toda do skate, e eu me incluo nisso, que são os elásticos na língua, que deixam o tênis bem encaixado no pé, e às vezes me incomoda um pouco, porque ele fica puxando a língua pra baixo. E aí eu fico deixando o cadarço dele todo largão, pra ver se a língua fica pra cima, mas eu meio que já desisti também. Tem um lado bom e tem um lado ruim nesse tênis. O lado bom é que ela não fica indo pro lado, porque essa é uma língua fina, então com certeza ela ficaria indo pro lado. E o lado ruim é que ela não fica pra cima, naquele estilo ongangsta, aquele estilo Thiago Lemos, né, basicamente. E de novo, né, esse tênis não é um tênis grandão, e não é a ideia dele ser um tênis grandão, então nós temos aqui uma língua que é mais fina, ela tem um enchimentozinho muito básico, toda feita de mesh, é uma língua bem respirável, inclusive eu gosto bastante de usar esse tênis, tanto pra sair quanto pra treinar, que é um tênis que encaixa bem no pé, e aqui no colarinho ele tem uma espuminha, mas é bem de leve, porque de novo, a ideia dele não é ser um tênis gigante, anos 90, anos 2000, e o Thiago Lemos ele quis explorar um lado mais tecnológico, assim que ele entrou com a New Balance, e eu acho que foi uma sacada muito boa, porque você tem um tênis muito diferenciado, eu acho bem legal esse design aqui da sola, o jeito que ela fica no cabedal, né, com essas ondas, os painéis, você tem um contraforte que ele é um pouco mais saltado, vamos dizer assim, e todo feito de camurça também, então tênis assim, 100% pensado no skate, eu acho bem legal também esse detalhe aqui, que é tipo um PU, né, um emborrachado mais durão, aqui no cadarço, isso não protege o cadarço de nada, mas dá um toque diferente no tênis, esse N aqui, né, o logo da New Balance é refletivo, fica bem bonito, e por que que eu uso esse tênis com um cadarço tão largão, né? Ele é estupidamente apertado, eu trouxe esse tênis de lá de fora, inclusive, muito obrigado Michelle, minha irmã, que trouxe esse tênis de lá de fora pra mim, e não tinha como eu trocar, por motivos óbvios, né, e cara, eu tive que alargar esse tênis usando, eu comprei 40, o calço 40, na maioria das vezes aqui no canal, defendo o True 2 Size, e dessa vez não tem como, ele é um tênis muito estreito, aqui na frente ele apertou muito o meu pé, aqui também ele apertava na altura o meu pé, e depois de um tempo ele começou a soltar, no primeiro uso, eu quase tirei esse tênis e fiquei andando descalço, porque ele apertou demais, na frente e no peito do pé, então eu decidi usar ele com um cadarço soltão assim, e ir laciando com o tempo, hoje em dia eu gosto até mais da estética dele com um cadarço largadão assim, do que se eu fosse usar ele amarrado, porque ele iria ficar muito compactozinho no pé, pode ser uma dica aí de como usar esse tênis pra você, e cara, um dos motivos que fez eu comprar esse tênis de lá de fora, é que é o seguinte, né, lá na Europa, esse tênis aqui estava no valor de 100 euros, eu acredito que ainda esteja, e eu peguei ele numa promoção com 40% de desconto, então eu paguei 60 euros, que na época eram 346 reais, eu lembro de cor esse valor, porque quando eu olho o preço que ele é aqui no Brasil, eu fico em choque, como que um tênis de skate pode ser 900 reais? É um tênis que eu acho sensacional, eu rasguei elogios aqui no review, mostrando pra vocês, eu gosto muito, ele é um dos tênis que eu mais uso, mas 900 reais num tênis de skate, pra mim, minha opinião pessoal agora, deixa de ser um tênis realmente de skate, eu sei que o Thiago Lemos não tem nada a ver com isso, isso tem a ver com decisões de um milhão de pessoas, de uma mesa de diretorias da New Balance, tanto de lá de fora, quanto da New Balance Brasil, mas cara, 900 reais é basicamente impossível, se esse tênis fosse um 699, ele já ia ser um tênis caro, mas dentro da realidade de hoje, ia ser mais aceitável, agora 899, me desculpem, pra mim, Matheus, não tem como, eu não pago 899 reais nesse tênis aqui, você que tá assistindo esse vídeo, porque quer comprar esse tênis, é o seguinte, eu acho uma compra sensacional, porém, espera uma promoção, espera a Black Friday chegar, que tá chegando aí, fica de olho aí no site da New Balance, no site da sua skate shop favorita, espera sair um cupom, se você aí tem essa grana, e tá realmente disposto a gastar, pô, vai em frente, vai ser uma compra braba, se não faz falta pra você 900 reais, brabo, agora, sinceramente, na minha opinião, como uma pessoa que coleciona tênis há vários anos, já fiz review de vários tênis aqui no canal, esse preço eu acho uma viagem, eu até tenho visto 808, que é o segundo promoção do Thiago Lemos, mais barato do que o primeiro, porque as lojas estão dando aí 20%, aquele no preço cheio veio aí a mil reais, de novo, pra mim é uma loucura, e aí eles abaixaram pra 799, que continua meio caro, mas com 200 reais de desconto, a gente até se anima, inclusive é um tênis que eu quero ter na minha coleção, mas não é o momento de eu gastar 800 ou mil reais num tênis, então eu simplesmente estou segurando. Eu achei bem legal que a New Balance manteve o primeiro promodel do Thiago, mesmo lançando o segundo, isso mostra mais uma vez que a marca realmente se importa com ele, e tá dando uma moral gigante pra ele, porque, pelo menos ao meu ver, ele é o principal skatista do time da New Balance, e olha que é um time muito forte, né, Frank Villani, Brandon Westgate, Jamie Foy, Andy Reynolds, que é uma lenda do skate, vários outros atletas que estão entrando, é um time que tá crescendo muito, inclusive, rapaziada, deixa aí nos comentários, o que vocês acham da ideia de eu fazer um vídeo aí, né, sobre a entrada da New Balance pro skate, porque é um projeto de 10 anos atrás, vocês sabiam disso? Uma loucura, né, tem 10 anos que a New Balance está aí tentando entrar no mundo do skate, e tem 4 anos que eles estão conseguindo com muito sucesso, e um dos grandes responsáveis por isso, foi o Thiago Lemos, foi não, né, na verdade é o Thiago Lemos, com esse tênis aqui, principalmente. Tropa, muito obrigado por assistir até aqui, fique com as imagens no detalhe, e as imagens on fit, e deixe aí nos comentários também, o que você acha desse tênis aqui. Valeu! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, 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 tchau! E aí, tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal